Eu, particularmente, acredito que a maioria dos jogadores respeita muito o Thay. Ah, sim, sim. Ele é um cara que todo mundo tem esse respeito natural. Só que, dentro das peças, pra mim, não nem o problema, mas a situação se torna um pouco mais crítica, porque a gente entende que a Fluxo está indo pra ganhar um campeonato. Sim. Então, essa dinâmica de se tu indo pra ganhar um campeonato, ela tá em paralelo com a dinâmica de você tem um time bom, Thay, agora é um bom momento pra você mostrar que você ainda tem tudo que precisa. Então, isso é muito positivo se for bem trabalhado, porque você pode trazer o melhor do jogador dentro de uma situação boa, e o Thay é talvez uma das melhores pessoas pra fazer isso. Ó, porque assim, dessas paradas assim, né, eu gosto muito de, eu pego muita impressão do que os jogadores falam pra gente aqui, que tem um conhecimento infinitamente maior que o meu. Assim, da primeira vez que a gente levou o robô pro podcast, acho que vocês lembram quando ele falou assim, tipo, ele chegou depois de um jogo, naquela final, né, Flamengo e ENTZ, ele falou assim, eu preciso pegar a Irelha, eu não ganho do Thay com mais nada. Tipo, me dá a Irelha que eu ganho essa porra. Tipo assim, a gente tem hoje o robô, né, que a gente tem um consenso que é o melhor top do Brasil, e ele, tipo assim, no momento reconheceu, eu preciso de tal boneco que, se eu jogar o mesmo jogo que ele aqui nesse meta, esse maluco tá embaçado. Hoje eu não tenho como ganhar dele de outro jeito. É isso, eu acho que o Thay, ele tem sim seus grandes méritos, ele mostrou grandes jogos ao longo do tempo, e talvez agora seja a chance que ele precise pra voltar. Pra voltar, né, eu espero que volte. Espero muito, se ele desempenhar mal, aí as coisas podem ficar bem complicada. E agora a gente faz o link com a situação, que talvez isso seja, dentro da perspectiva de montagem de time, seja um dos melhores times pra ele voltar. Por quê? Eu digo que o link com ele é com relação ao House. Ao House, é o mesmo. É a coisa que é a mesma história, só que diferente. Porque ele passou por mudança de role e tal, uma parte de coisa, aí caiu no Macabum, onde ele era um destaque do último split, mas o time não acompanhava, agora ele tem que, tipo, jogar bem com o time, mesma coisa que o Thay. Com o time maneiro em volta. Eu digo assim, sim, concordo, é um momento parecido, mas a parte tática é muito interessante pro Thay, que ele tem o Brence no time dele. Porque todo mundo vai olhar esse último split e vai olhar pra bot lane da Flux e vai falar, pô, puta bot lane. É ali, eles vão jogar agressivo e tal. Isso faz com que o papel que ele possa ter seja o papel de facilitar esse cara a jogar. Só pra fazer esse adendo, porque eu não fiz quando você tava falando pra me interromper, a questão do Brence, ela é muito mais delicada também do que parece. Eu cheguei a falar isso com ele pessoalmente, off-camera. Que, de novo, ele estava num time muito experiente e ele precisava seguir. Ele pegou a experiência, só que os holofotes estão nele agora. Totais. E ele tem que entender que não vai ser, não é, você falou de um split, faz sentido, mas a diferença é que aqui ele ainda tem a pressão, que é a expectativa. Ninguém tinha essa expectativa nele no começo. Todo mundo sabia que ele podia fazer um bom split, mas ninguém tinha expectativa que ele seria o melhor desse da competição. Jamais, jamais. Muito bons. Muito bons, porra. Muito, muito bons. Mas são diferentes. Muito diferentes. Pra mim ele cresce com o Jojo, viu? Depende do jogo jogado. Na verdade eu acho que depende disso não, eu acho que depende do Brence. E por que eu falo isso? Porque o Jojo tem um estilo de vida muito particular. Isso, então. Né? Se ele for no Jojo bem, ele cresce, se não vai dar problema. Olhando apenas o que eu lembro na minha cabeça quando eu lembro dos dois, né? Tanto do Jojo quanto do... Cels. Cels. O Cels eu lembro de um estilo mais agressivo. Ele gosta mais de criar jogadas, é uma coisa mais, de uma criatividade mais ativa. O Jojo eu vejo um estilo mais plural, que ele também pode ser agressivo, mas ele gosta muito de jogar de pio, ele sempre é campeão novo, traz novidade. Agressividade em lane, eu lembro do Cels mais do que do Jojo. Não necessariamente algo que faz o número ser melhor ou pior. Mas era um estilo que, por exemplo, aparentemente o Brence gostava muito de jogar na unha sem parar nos caras, de divisão mundial e tal. Com o Jojo ele vai ter a possibilidade de jogar fights de uma forma diferente. O Cels não gostava tanto de piozinho quanto o Jojo gosta. Jogava também, mas não era a especialidade recente. Então, tem a possibilidade de crescer, mas talvez o que o chefe falou é o mais importante. Quando o AD muda de suporte, ele é obrigado a mudar. Não tem como você jogar da mesma forma, a não ser que seu nome seja BRTT, não tem como você jogar da mesma forma com todos os suportes. O Titã... É, pois é. Esse é o ponto mais real do Brasil, né? Não, mas o Titã elogiava o Jojo... Não importa quem você tá jogando, BRTT transforma. Ele falava que o Jojo fazia... Confiava no que ele queria fazer. Foi aqui no papo mesmo. É, que ele gostava... O Titã. É, o Titã. Que ele falava que o Jojo fazia acontecer as brisas que vêm na cabeça dele. Ele começava uma play e o Jojo acreditava até o fim. Quando morria, morria os dois e pá, não sei o quê. Tem que saber se vai rolar mesmo o tipo de confiança, né? É, se vai rolar confiança, se vai rolar ele querer seguir a Cal, ou porque o Jojo é um cara muito vocal também, que gosta de dar esse comando, de habilitar as coisas. Quando você troca... Além de sinergia, quando você troca o seu suporte, quando você troca o seu AD Carry, também o Jojo vai passar por isso, eles têm que saber trabalhar como um time, sabe? É a maior adaptação desse time do Fluxo. Pra mim, eu acho que o que vai botar eles num patamar muito bom, muito ruim, é o quão o Brance e o Jojo vão estar ligados. E pra fechar, a gente tem aí uma pessoa muito boa pra cuidar deles, que é o Turtle. Mas tem um outro aspecto que é importantíssimo pra essa line-up. Eu acho que é a line-up que mais sofre desse, seguido com uma outra que a gente vai falar depois, que é o aspecto da expectativa geral. Que, dada a construção, dado o negócio de torcida, que trouxe torcida pro prêmio... Dada toda a situação... Disseram que pagou torcida, né? Dado isso tudo, dado o anúncio... Dado o anúncio, que foi pra mim... De novo, respeito 100%, não estou falando nisso. Mas eu achei um pouco agressivo... Você não viu o anúncio da Fluxo chutando a lata? Não. Com o nome dos times? Não. Você coloca aí. Pera aí, porra. Você não viu isso? Não, já prepara aí, manda. É o anúncio da line-up. Tá no Twitter? Ah, tá no Twitter. Tá no Twitter 100%. É um vídeo. É, eu vou procurar aqui. Vai achar que você bota na minha tela. Eu acho muito engraçado, toda vez que o Chaplin entra no Twitter, é o Fênix. É porque o Fênix logou no dele pra eu poder usar o negócio. E aí tá no Twitter do Fênix. Inclusive o Fênix, que ele é a única pessoa física no mundo que tem o selo de empresa. É verdade. E ele nem sabe como que ele tem. Ele nem sabe como que ele conseguiu isso. Vamos ver se vai ter. É isso aqui? Deixa eu ver. Fênix ou CBLOL? Vem mais pra frente se é esse vídeo. Eu não lembro se é esse vídeo. Vou lembrar de cabeça. O vídeo das latinhas. Eu acho que eu tô sem áudio aqui no computador. A gente vai... Se for um pouco mais pra frente, a gente vai saber se é o vídeo das latinhas. A gente vai ver se chuta lata ou não. O que tem a... Não acho que é esse. Não lembro se é esse. Esse tá bonitinho, né? Não, esse tá bonitinho. O vídeo da lata é o que é o mais esquisito. Eu preciso ver se o pessoal da produção acha. Depois a gente procura aí, né? Mas teve esse negócio da lata, que o pessoal não gostou. O pessoal do time veio falar pra mim. Falou, pô, isso aí é meio esquisito, né? Meio agressivo. Então, vem com muita expectativa. Pimenta muito, rapaziada. O pessoal do chat falou do vídeo da lata aí? Não, o pessoal do chat tá... Uma coisa que eu tô percebendo aqui é que... Eu não tinha essa noção, tá? Não sei se é o público que tá aqui hoje. A gente tá com quase 4 mil pessoas. Inclusive, deixa o like aí. Tá com metade dos likes de quanto a gente tá vendo. A galera é meio... Odiosa, assim, contra Fluxo. O Fluxo tem a galera que não gosta deles true. Não, então. Assim, é o que eu tô falando. É animos... Eu falei no começo, é animosidade. É meio pesado, assim, tipo, tá ligado? É... Mas que tipo... Não, a galera falando, tipo assim... Ah, ó... Tem aqui a galera do Fluxo, né? Tem pessoal aqui que gosta bastante. Então, tipo, ah, Fluxo Guilda, para de falar desses bagres, né? Paga a torcida... Esse fogo de pagar a torcida aí foi pesado. Isso é verdade? É, não. Chegou, acho que chegou a ser... É, eu vi jornalistas tweetando. Eu não sei se estavam de meme, mas eu vi uma galera que eu considero notícia, sabe? Fonte de informação. E falando dessa história aí de... É, o que eu ouvi falar, né? Que tipo, acho que foi notícia também, uma coisa que... Era a Gaviões da Fiel, né? Eles... Eu não sei se era a Gaviões, perdão. Mas era alguma torcida do Corinthians, algumas das, que foi contratada bem pra lá. Foi o que eu li em coisas, tá ligado? Não sei se é true, se não é. Maio, comprar uma banda pra tocar é como se fosse torcida meio mundo de idosos. Mas quem sabia que era o Fluxo. Assim, é... A Fluxo chegou no seu veloz já causando... Fortes emoções. É. Fortes emoções, tá ligado? Então, o problema disso pra mim, das emoções, eu tô procurando aqui, viu, gente? Mas o problema disso não são as emoções. É a expectativa. Porque você coloca uma pressão indireta na line-up, entendeu? Total. Que se bem trabalhado, você consegue sair campeão do mesmo jeito assim. Mas é importante a gente notar aqui. Não, mas assim... Querido, não. Tipo, tirando a... A narrativa aí da compra de torcida e tal. Tem que chegar fazendo um barulho mesmo, né? Tipo, tem que... Não, eu não tô criticando. É o que a gente espera dos times que estão entrando, dos times que já estão. Eu espero o amadurecimento também pro CBLOL, sabe? Uma coisa que eu critiquei pra caramba, que eu espero que esse ano mude, é a participação dos times com o público durante o... No estúdio lá, durante o campeonato todo. Pô, porque as vezes que eu fui lá no estúdio assistir jogo, mano, tinha zero interação dos times. O máximo é, sei lá, você sai da arquibancada, vai pra aquela parte que os jogadores passam, os próprios jogadores, as vezes os donos dos times dirigentes, então, param, todos se param, tiram foto e tal. Pô, mas... Você tem time de influencer, põe a galera nos corredores, entrega uma figurinha que nem o cachorro se fez, mano. É, pra não dizer que eu não vi nada, como eu tava lá todos os dias, o Rufus, o mascote da Red, disparava adesivo na galera, com a arranhinha de adesivo, ele ficava disparando adesivo. Mas foi mais pro final isso, né? É, mais pro final. É, até onde eu tinha ido, não... Todo jogo, a partir de um certo momento, ele ia e ficava dançando. Da hora, isso tem que ter, né? É, tiveram alguns influencers, é o gato chama fluxo de... Ah, aí, ó, o negócio. Isso foi a treta, foi a treta. Mas, calma, a guilda é ruim? É o gato, porque eles tinham que guilda é, tipo, um monte de gente junta. É, o gato chama fluxo de guilda, Nobru reage, os dois trocam farpas na web. Até hoje estão trocando farpa, até hoje. Desce aí, mano, eu parei que eu não sabia disso não, cara. Quero ler essa notícia. Desce aí, desce aí. Até eu que não gosto de falar. Na véspera de Natal, os caras estavam querendo acabar com a ceia. Os streamers e influenciadores Bruno Nobru e Rodrigo Elgato, donos de duas das principais equipes de esportes do Brasil, trocaram farpas e declarações nas redes sociais ao defenderem seus clubes. Nobru é um dos fundadores do fluxo e Elgato é o criador da Los Grandes. As duas organizações nasceram no Free Fire e expandiram para outras modalidades e estão entre as mais populares do país. Tudo começou com o Nobru e um stream reagindo ao clipe de um trecho de uma live de Elgato, no qual o dono de Elgato responde a um interlocutor que, para entrar em uma guilda, teria que ligar para o pessoal do fluxo. Guilda é uma palavra usada para diminuir a importância de uma equipe, por se tratar de uma pequena associação de pessoas. Nesse momento, o Nobru pausou o vídeo e passou a criticar Elgato e Elgato e Elgato. Abro parênteses aqui, tá? Abro aspas, na verdade. O que esse cara está falando, tropa? Só para eu entender, eu tenho que entender o que esse cara está falando, papo reto mesmo. Se não fosse o Terron, a Los Grandes era uma guilda até hoje. O Terron que chegou arrumando as coisas lá, porque o Gato mesmo nunca fez porra nenhuma. Nada, nada. Os caras tiveram que se juntar com a Team One para tentar ir para o Major no CS. O time dos caras também pedra, disse o Nobru. Fecha parênteses. Fecha aspas também, que eu abri aspas. Disse o Nobru, por exemplo, em referência ao Guterron, considero a Los Grandes que lidera a expansão da organização. O Nobru continuou, abre aspas mais uma vez. O que esses caras ganharam esse ano? Eu não faço a mínima ideia do que esses caras estão falando, papo reto. O Gato, eu acho que está faltando um parafuso na cabeça dele, tropa. Ele já falou mal do meu campeonato, falou que meu campeonato era lixo, mas quando lançou o próximo season, a Los Grandes já estava jogando, porque é isso que eles ganham. Eles ganham com o time de emulador, que carrega a Los Grandes. É só o que eles ganham. O time bravo, máximo respeito no emulador, mas é a única coisa que ganha. Ele xingou o meu campeonato inteiro, mas na season seguinte da CPN, a Copa Nobru, estava jogando. Eu não entendo esses caras, são doidos. O Gato tem os parafusos a menos. A única coisa que o Gato sabe fazer é ficar gozando com o pau dos outros. Fecha aspas. Meu amigo, que babado! Teve coisa depois, mas eu não lembro. Mas assim, para um time que... Caralho, os caras não param, meu irmão. E aí, não vão continuar lendo não, mas que treto, hein? Os caras do... Está precisando de um terron também, hein? Esse... Vamos lá, abre aspas. Está precisando de um terron também. Esse que está pagando o Pix para a galera torcer para a Fuxo. A galera não para não, porra. Não está ajudando muito. Fecha aspas. Zombou o criador das Los Grandes. Caralho, a galera perdeu as estribeiras, porra. É isso. Me fala, chefe. Qual que é o jogo que tem 15 horas no primeiro dia do CBLOL? É, Fluxo e Los Grandes. Vai ser da hora, né? Em referência ao fato do Fluxo ter contratado um grupo para, com bateria, faixa, bandeira e sinalizador, fazer festa em frente ao local do cerimônio para o CBLOL das 22, em celebração à entrada do clube no campeonato do Azevedo de League of Legends. Inicialmente, a comunidade pensou que se tratavam de torcedores, mas na verdade, a gente está afirmando. É, notícia. Na verdade, era um grupo especializado nesse tipo de trabalho que, contratado por 20 mil reais, também participou de uma gravação de conteúdo para o Fluxo. Sabe o que é o mais engraçado disso tudo? Caralho! Caralho, mano. Existe a torcida, este é o problema, que você não dá, teoricamente, ao invés de fazer um... Estou te falando que falaram, não estou defendendo. O que a galera falou? Pô, você tem uma torcida clara para o Fluxo da galera que apoia mesmo. Essa galera quer vir apoiar. E ao invés de você usar esses 20 mil para trazer essa galera, você usou esse 20 mil para contratar uma galera que não tem nada a ver? É que você não sabe se a galera que é teu torcedor já tem um surdo, né? Não, o que eu acho que pode acontecer é, contrata a bateria e traz a galera. A bateria vai ser a trilha sonora. Eu concordo. Para mim, a ideia que a Fluxo teve foi uma boa ideia. Faltou chamar os tru... Não, é que, assim, gente, é o tipo de coisa que acontece... Eu acho que a gente tiveram essa ideia uns dois dias antes, falou, pô, vamos fazer um barulho. E contrataram. Só que isso pega mal porque, primeiro, o cara... Rapaz! Esses caras não assinaram... Ok, ok, hein? Não, esses caras não assinaram o NDA, né? Não, mas... É, hoje é, né? Era só falar que... Mas é só não falar que a tua torcida falasse... Eu não sei se você vai me reportar, mas eu vou falar, aí é a vida. Mas, pelo que eu ouvi, chegaram a perguntar para os caras, eles sabiam o que era Fluxo. Ah, eu ouvi isso. Então, aí o cara não sabia, entendeu? Aí esse é o problema. Aí é pegado. Se ninguém falou, essa é minha torcida, tá tudo bem. Mas você entendeu porque que pega mal. Sim. E, assim, isso somado com as tretas, somado com tudo. É engraçado. Somado com os dois times que estarem entrando com muito dinheiro, que a Luz entra lá depois. É bom que já tenha uma história para contar no primeiro jogo. Claro. E, de novo, isso para mim é positivo para o campeonato. É marketing, é lógico. Porra, vai ser lindo demais. É Ivo McGregor xingando os outros na coletiva. É lógico que...